A Escola do Legislativo promoveu uma sessão de exibição do primeiro episódio do projeto Memórias do Parlamento, uma série documental produzida pela TV Alerj, que terá ao todo dez episódios e que conta a história dos 97 anos do Palácio Tiradentes, sob o ponto de vista dos políticos e funcionários que viveram o dia a dia do Parlamento Fluminense. No primeiro episódio, a série faz um apanhado geral sobre a vida política do Estado do Rio de Janeiro, que foi capital da República até 1960, quando abrigava no Palácio a sede da Câmara Federal. Com a ida da capital para Brasília, o Palácio passa a sediar a ALEG, Assembleia Legislativa da Guanabara. O documentário perpassa o período da ditadura, a fusão do Estado da Guanabara entre os anos de 1974 e 75, até se tornar a sede da Assembleia Legislativa do Rio. A ideia é que seja uma série com dez episódios. Eu acho que o diferencial dos outros documentários é que, geralmente, o historiador fazia um relato sobre os eventos que aconteceram no Palácio Tiradentes. E o nosso diferencial é que os personagens principais desse documentário, que é a história oral, são os próprios funcionários e os deputados falando da sua vivência no dia a dia ali dentro. O historiador e professor da Escola do Legislativo, Douglas Libório, iniciou sua relação com o Palácio Tiradentes quando se candidatou para uma vaga de estágio no setor de cultura da ALEG, que promovia uma visita guiada pelo prédio histórico. Hoje é um dos curadores e produtores da série. Eu estava fazendo uma mediação no Palácio Tiradentes quando conheci a Márcia, que queria trazer para a população, no contexto de pandemia, o Palácio Tiradentes, que é um espaço tão querido da população fluminense, através de outros olhares. Sair da história política tradicional, a história da arte muito estética e trazer a cultura, a vida, a história oral, o testemunho. E como trazer isso? Nesse momento que a Márcia e eu nos conhecemos, eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado que se dedicou sobre a construção do prédio. O prédio que acabou de fazer há 97 anos, daqui a 3 anos fará 100 anos. Um prédio que foi inaugurado para celebrar 100 anos do Parlamento Brasileiro. Então a proposta principal foi trazer essa memória viva que está ali sendo construída a cada momento, em cada corredor, como isso se imbrica com a arte e torna um palácio um espaço de vida. O evento também marcou a primeira sessão do projeto Cine Elerge, que durante o ano deve exibir filmes e documentários sobre a história da política brasileira. As sessões serão sempre seguidas por uma roda de debates entre historiadores e plateia. O Parlamento Brasileiro, em geral, tem uma história rica. No estado do Rio de Janeiro, que já foi capital, inclusive, do nosso país, é riquíssimo também. Faz parte desse processo histórico pouco conhecido de muitos. Então a ideia do projeto é que a gente possa aproximar o povo da história do Brasil, por que não dizer, em especial do Parlamento. Vice-presidente da LERGE, o deputado Pedro Brazão, marcou presença no evento de lançamento. O parlamentar falou sobre a importância de se conhecer a história para viver o presente e vislumbrar um futuro mais promissor. E defendeu que as sessões do Cine Elerge possam contar com a presença e a participação de alunos da rede de ensino do estado. Eu me sinto muito feliz de estar aqui junto a esse movimento que teve aqui de mostrar os 97 anos do Parlamento. Isso é importantíssimo. Através dessa TV Elerge, que nunca aconteceu isso, a nosso diretor, Luciano Silva, que está fazendo junto com um grupo muito importante, esse grupo aí, a Márcia Documentário, também falando desse documentário todo, sobre esses 97 anos. Isso é importante para que esses jovens conheçam realmente o Parlamento, que possam ter a oportunidade de visitar, conhecer o passado, para que eles possam ver que realmente no passado começou, o Parlamento foi muito duro, muito difícil. E hoje, com as evoluções, vem cada vez melhorando, cada vez mais. E hoje eles estão aqui, que a gente possa, eles hoje, hoje nós somos os parlamentares, eu sou o deputado, Estado ao Brasão, junto com os nossos outros deputados estaduais, nosso presidente Rodrigo Bacelá, que é um dos mentores também desse documentário, essa permissão para que a gente possa fazer. Isso é muito importante, esses jovens hoje participarem disso, que muitos deles podem ser parlamentares também aqui, para que possa cada vez mais mostrar à população que aqui dentro a casa trabalha, e trabalha muito, pela população do nosso Estado do Rio de Janeiro.